Olá, colegas, tudo bem com vocês? Então, no nosso vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando o banheiro aqui de casa, que já tem um tempinho que eu não mostro, né, como tá indo as coisas aqui da obra, e a gente ficou um tempo parado aí, né, porque não tinha condições de terminar, mas a gente trabalhou, conseguimos comprar o restante do material, e eu vim mostrar pra vocês como tá, tá bom? Então, eu não deu pra gravar essa etapa aí que a gente fez, porque o meu celular tava com a memória muito ruim, na verdade ele está com a memória muito ruim, então tá enchendo super rápido, e não tava dando pra gravar, mas agora eu desinstalei alguns aplicativos pra poder mostrar pra vocês um pouquinho de como tá ficando, tá bom? Então, já deixa o seu joinha aí, se inscreve aí no canal e vem fazer parte da nossa família, tá? Então, eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. E não está assim, não, repara aqui que tá bem bagunçado, né, por causa de material de obra aqui, que ele tá fazendo as coisas aqui no banheiro hoje, tem até uma maquita aqui, aqui no chão tá cheio de sujeira aqui, mas ó, a porta já está no lugar, né, como eu tinha mostrado pra vocês. Ele já fez o contrapiso, ó, o contrapiso já tá todo pronto, e ele tá fazendo o arremate aqui do coisinha do vaso aqui, da onde vai ficar o vaso, a gente teve que fazer ele mais alto aqui, porque, pra não precisar furar a laje, sabe? Pra botar os canos pra baixo, eu preferi que ele fizesse assim mesmo, pra dar menos trabalho, né, porque senão ia dar muito trabalho pra furar a laje, e eu não tava querendo muito trabalho não. E aí a gente fez assim com a altura, com essa coisinha aqui do vaso mais alta, mas tá bom também. E aí a gente já colocou o... Ai, esqueci o nome disso aqui, já colocamos o ralo, e eu pedi pra ele colocar desse aqui, ó, que ele abre e fecha assim, pra evitar de ficar mau cheiro dentro do banheiro, né, e também evitar de subir barata, bichos pelo ralo, né? Aí aqui tá o vaso, o vaso não tá instalado ainda, tá? Ele tá aqui só pra ter uma noção de como que vai ficar, tudo direitinho. Como eu falei, ele tá fazendo esse arremate aqui ainda. Aí ele já tá também fazendo as linhas aqui, da onde vai ser a bancada direitinho, da altura direitinho da bancada. E pro lado de cá... Ah, ele também passou um... Como que é o nome desse negócio branco, hein? Ah, ele também já passou o selador aqui nas paredes aqui, ó. Nessas paredes aqui que não vai azulejo, né, que a gente não vai botar azulejo em tudo. Aí ele passou o selador aqui no teto também. Ali naquela parede ele não passou o selador porque ali vai azulejo, tá? E aí aqui embaixo tem a nossa banheira que a gente fez de alvenaria. Quer dizer, ele fez não, estamos fazendo, né? E aí foi ele mesmo que fez. Eu não fiz o passo a passo, eu não gravei o passo a passo. Como eu falei com vocês, o celular tá bem ruim de memória, né? Mas tá quase pronto. Aí ali tem um lixo. Aí esse canto aqui, a gente decidiu que a gente vai... Deixar esse canto aqui pra... Pra colocar... Tipo... Como que é o nome? Tipo um depósito? Fazer tipo um depósitozinho de material aqui. Deixar o papel higiênico aqui, sabonete, pasta de dente. Tudo que a gente vai usar aqui dentro do banheiro. Ó. Material de limpeza. Material de limpeza pra eu deixar aqui em cima aqui. Aí a gente vai botar nesse cantinho aqui. Porque a gente achou que se a banheira viesse até aqui no final, ia ficar muito grande. E eu e nós dois achamos melhor fazer assim. Essa banheira aqui tá num ótimo tamanho. Ela ficou bem grande. Então, a banheira ficou 1,52 e meio de comprimento. E ficou bem grande. Eu achei que ela ficou bem grande. E aí por isso a gente resolveu fazer isso aqui de depósito. Esse cantinho aqui de depósito. E de 1,52 por 67. Ficou bem bom o tamanho. E aí como eu falei com vocês, ali tem um nicho. Aí ali tem outro nicho. Ali tem meu marido. Aqui a gente vai comprar o vitro pra colocar aqui ainda. Por isso que não tá acabado com o acabamento aqui, né? Porque tem que botar primeiro o vitro. E por isso que não tava com o acabamento ainda. E as tomadas, né? A fiação já tá... Não tá pronta ainda, mas... Ele já começou a botar alguns fios aqui já. Porque como ele faz sozinho, dá um pouquinho de trabalho, né? Pega um pouco de tempo aí. Mas aí as tomadas, as coisinhas já tá tudo comprado, né? E é isso. Por enquanto tá assim, tá? A porta tá bem sujinha ainda. Porque como a gente tá em obra, né? Por enquanto tá limpando toda hora. Mas aí ficou assim, tá bom? E aí, ó... Como vocês viram aí, assim está ficando o banheiro. Não tá terminado ainda. Falta colocar o azulejo aqui da parede. Falta colocar chuveiro. Botar o vaso no lugar também. Fazer a bancada daqui, que ainda não tá no lugar. Mas é justamente isso que a gente tá fazendo aqui hoje. Vendo a altura tudo direitinho. E é isso. Por enquanto tá assim. Depois que tiver mais avançado um pouquinho a obra, eu mostro pra vocês como tá, tá bom? Então, ó... Já deixa seu joinha aí. Se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa aqui de dentro do banheiro, deixa aqui nos comentários. Que eu respondo a vocês, tá bom? Então, ó... Beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.